Esse aí sou eu, dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Vai com calma fiada puta, essa porra não tem garantia Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá, safada, sinto que zão Aí ele vem com aquele grau maluco, tira os pé do feio, raspa os kit Cai no chão, estaciona a bota Música Eu falei com o Flavio pra não vender essa moto a ser partidão Então ela tá se mostrando, olha que desgato Soltando a mão ainda, ele vai tomar do cudo Olha, 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 filha da puta Toma aí filha da puta Que viagem é? Rapaz, isso aí não é eu não Nossa, eu mesmo, nem lembrava Rapaz do céu, esse dia eu fiquei louco, hein E agora Giovanni, ficou perdido no meio do mato, foi pescar, pegar fruta Vou te ensinar Tu passou aqui na moto, né, que tu fez assim, ó Vum! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Não vai me ver mais Não vai me ver mais Ele vem com um grau maluco Tira o pé do freio Raspa o kit Estaciona a moto deitada no chão E sai rolando Como se estivesse desviando de balas perdidas Top, nota 10 Bomba da peste Febre no rato A bomba serena A bomba do rato Fim de abobona Fim de apete Fim de raparigo Fim de um sentimento sabe como é Fim de um sentimento sabe como é Fim de um sentimento sabe como é Ôi E aí